Olá pessoal, bem-vindo, sou Dan Robinson, antes de mais nada, dê seu likezinho, seu joinha aqui, se inscreve no canal Hoje eu vou ensinar vocês como farmar 1 milhão de cuvas, é isso aí rapaz, deixa o like no vídeo aqui, não esquece Como farmar 1 milhão de cuvas, a gente tá numa missão aqui, eu fiz um vídeo anterior, mostrando como farmar ferrite Onde eu fiquei duas horas, tá? Eu tô com uns amigos aqui, tá? A gente tá com o Neklo e com uma nova, tá? A gente acabou de completar aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Estão exatamente a 2 horas e 27 minutos, tá vendo? Certo? Ok, 2 horas e meia, vamos pôr 2 horas e meia Então a gente farmou aqui, ó, 168 essências de aço, tá? Deixa eu só voltar aqui Como eu tô no jogo aberto, né, com eles, não tem como eu pausar, tá? A gente tá aqui a 140 minutos, beleza? A gente vai fazer o que? Eu vou transformar essa essência de aço em cuva e vou mostrar o processo Vou falar também um pouquinho quanto tempo eu gastei, o que a gente vai fazer com elas, tá? É só deixar aqui o pessoal que tá aqui na live e vou falar que a gente vai com a extração aqui, beleza? Então voltando aqui, ó, pera aí, deixa eu só ver o que a gente farmou aqui, ó Nessa... pera aí, deixa eu só matar um player aqui E é o seguinte, o level dos bichos, vamos pegar e mostrar pra vocês, ó, também acabou de sair mais 2 Eles estão no level... deixa eu pegar um aqui, ó, pra vocês entenderem Estão no level... pera, eu tô cego, hein? 600, é isso mesmo? 619, tá vendo ali, ó, tá? 619, vamos fazer isso também, ó 20 Ó, o que eu... ó, tá vendo? Meu espectro, tá vendo? Uma proteia Eu fiz um vídeo mostrando também sobre isso, né? Porque a proteia ajuda muito nessa parte... de tá farmando, tá? Deixa eu falar pra eles aqui, ó, se eu só puxar um pouquinho aqui Deixa eu ver quem tá na call ali comigo Ahn... tem muita gente na call ali Deixa eu só dar um... alô pro pessoal aqui, ó Rapidinho ali, pera aí Ô, só um segundinho, não fala nada, que eu estou gravando vídeo aqui, tá no YouTube Ô, Belkite Vem pra extração vocês aqui Pra gente poder... eu vou continuar o vídeo lá, tá? Aí tá farmando comigo aqui o Belkite e o Romero, tá? A gente tá aqui a 2 horas e meia Pode pegar o item aqui e eu vou pra extração, beleza? Aqui eu vou dar um salve aí, um obrigado pro Romero e pro Belkite Que a gente ficou aqui, nessa jornada aqui, né? Farmando 3, 4 dias aqui, ó Tá, tomou aqui 2 horas e meia A gente fica 2 horas e meia em cada missão Pode ir pra extração aqui, tá? Vou pegar o loot aqui e bora Tá, vambora Tá bom? Aí sim, hein? Vamo lá Aí tá também aqui o... Corre que o bicho não leva 600 mais Né? E assim, aqui... O certo, gente, se puder vir com uns amigos é bem legal Porque sozinho, você tem um limite de ressurreição, né? Morreu mais de 5, ou de 4 vezes Dependendo se tinha com o Arcane culpado Você não tem como ser revivido, né? Morreu, dançou Vem cá, o Romero, Belkite Beleza Ó Mostra como ficou aqui o finalzinho da missão, né? Tem um muito mod que a gente dropou aqui, tá vendo? Vesec, tem outros interessantes aqui Relíquia, tá vendo? Tem bastante Relíquia aqui Show! O mais interessante pra nós é o seguinte Essências de Aço Em média A cada 2 horas e meia que a gente tá ficando aqui A gente recebe 150 a mais Né? 150, 160, 170 Essências de Aço Se o gato miar, tá? Então eu vou só agradecer aqui o Belkite O Lorde também tá aqui O pessoal, tá? E vou continuar aqui mostrando pro pessoal como que é Essa parte aí Falou, pessoal Vou dar uma multadinha aqui Obrigado quem participou aí do... Dessa maratona aí De farm Falou Bom, eu mutei aqui Porque senão eu consegui ficar conversando lá Bom, é o seguinte, gente Como funcionou isso aqui, tá? Deixa eu apertar aqui, ó Que eu saí daqui da missão Pra não ter o seu esquadrão, tá? O que a gente fez aqui, gente? Vamos lá Vamos resumir aqui, ó Eu tô com bônus de recurso, certo? Então, eu fiz em 3 dias Em 3 dias eu fiz esse farm Se você não tiver com bônus de recurso Você vai demorar 6 dias, tá? O que eu conselho? Deixa eu só sair daqui da cal Senão ele vai ficar... É... Esse barulho de... TAM, 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 TAM Deixa eu entrar aqui Pronto, beleza Vai ficar mais fácil, tá? Se não vai até trabalhar meu raciocínio Seguinte O que vale a pena, tá? Eu acho que vale a pena Se você quiser farmar muito recurso Vim aqui, ó Porque isso influencia demais, tá? Você vem aqui na forja Deixa eu pegar e tirar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Categorias... Deixa eu ver o que tá destaque Não... Equipamentos... Bônus, tá vendo? Aqui, ó Esse bônus aqui, ó Tá? Eu acho que valeria a pena, tá? Se você quiser farmar assim Ah, eu quero farmar 1 milhão de cuva Como eu fiz Comprar... Se eu comprar... Um de 3 dias Ó, tá vendo, ó Chance de cair recurso Tá? Custa 40 platina É 3 dias E também O bônus, tá vendo? Esse... Com 80 platinas, tá? Por que que eu imaginei, tá, gente? Eu não sei se vai influenciar muito A chance Com o bônus junto com o bônus Tá caindo muito recurso, tá? Como eu ativei aqui De um mês Então tem mais 10 dias Eu vou continuar farmando Então provavelmente aqui, ó Talvez eu vou dar uma maneiradinha Mas eu quero formar mais 2 milhões de cuvas E aí como seria farmar a cuva? Então é o seguinte Calma que é por parte, tá? Isso que eu fiz Comprei os bônus Se a gente vir aqui Em resultado da missão Tá? A gente tá o que aqui? Vamos lá, voltando, tá? Fora as relíquias, tá? A gente pega bastante relíquias aqui, ó Tá? A gente tem aqui o recurso O que que eu peguei? 132 essências de aço E olha só Olha o meu ferrite, tá, gente? 406 mil Roubei 17 mil Módulo 1700, tá? Então Essa... Esse farm é voltado em cima Da essência de aço Então é o seguinte Resumindo Eu farmei de manhã Tarde e de noite Certo? Nesses 3 dias A média que eu fiquei Foi 2 horas e meia Beleza? 2 horas e meia Então eu vou mostrar aqui Eu zerei, né? E eu vou mostrar aqui O quanto eu consegui E nesses 3 dias Farmando de manhã Tarde e de noite 2 horas e meia em média Que eu fiquei Show? Tá? Foram 3 dias E vou transformar aqui E ver o quanto De essência de aço Vai transformar isso Em curva Beleza? Então vamos lá O que eu vou fazer aqui, gente? Você vai vir aqui Primeiro o seguinte, gente Para fazer A parte de essência de aço Conseguir farmar Essência de aço Você tem que vir aqui Ter essa possibilidade De estar trocando Essa chavinha Para o percurso de aço Para fazer isso Você tem que liberar Todos os planetas Todos os planetas Normal Para depois Pegar essência de aço E onde eu farmei? Vou mostrar os 3 lugares Que eu mais farmei Aqui em Urano Tá? Eu farmei Ofélia Tá? Com isso Eu peguei também Muito Plastídeo e Polímero Show, tá? Isso, essência de aço Beleza? Aqui em Ofélia Foi um lugar Que eu farmei bastante Tá? O outro lugar Foi aqui em Deimos Tá? Que era o antigo De Leric Que foi aqui, ó Tá? Detalhe Aqui, ó Terror, hein? Detalhe, gente Sempre missão De sobrevivência Ok? Aqui em Terror, hein? Eu farmei muito A Mostra Muita Gênica Saluroquina Anisporo Neuroides Show E o vídeo Que você estava assistindo Estava aqui em Void Farmando em Ani Também sobrevivência Tá? E com isso pegou o que? Rubedo, Ferrite Que saiu de água E modo de controle Show? Tá? Para poder chegar Nesses pontos aqui Eu tenho que ficar liberando Tudo de novo aqui Até chegar nesses lugares Tá? Isso no modo de aço Percurso de aço Tá bom? Opa Deixa eu apertar ESC aqui Tá? Então vou mostrar o que eu vou fazer agora Eu vou vir aqui, ó Tá vendo o meu sindicato? Vou apertar X E vou aqui, ó Gente, ó Tá vendo? Agora tem esse diverso Tá vendo no cantinho aqui, ó Ó aqui, ó Reputação diária Conclave Tá? Vou clicar no conclave Ó lá E vou lá no relay E vou lá no relay Beleza? E eu vou mostrar o quanto que eu farmei nesses três dias Eu tenho acho que mil e seiscentos e pouco Acho que foi que eu peguei Né? Que faltava pouco pra juntar o que eu quero mostrar Pra formar um milhãozinho, tá? Vamo lá Vamo aqui, ó Vou aqui no conclave Vou falar com o nosso Kenchi Não é isso O Kenchi Ó, o Kenchi já tá aqui, ó Tá? Vamo aqui, ó Conversar com Tenchi Tá vendo, ó Honras do percurso de aço, certo? No honras do percurso de aço Você tem como comprar efêmora Tá vendo? Ó Isso aqui Tá vendo esse milhão e meio aqui, ó É o que eu já tenho De cuva, certo? Eu quero comprar Mais cuva Então o que ele tá dizendo aqui, ó O que ele tá dizendo? A cada A cada Aqui, ó A cada quinze centenas de aço Ele vai me dar Dez mil cuva Deixa eu ver se marca aqui, ó É Ó, tá vendo aqui, ó Dez mil cuva, né? Então A cada quinze centenas de aço Me dá dez mil cuva, certo? Se eu comprar Mil e quinhentos Não deixa eu comprar mil e quinhentos? É sério? Mil e Ah, não Ah, tá, pera aí Eu posso comprar cem Cem Eu vou pôr no máximo aqui, ó Ué? É o máximo que eu posso comprar? Então deixa eu comprar cem, tá? Se eu comprar cem dele Tá? Cem dele vai dar o que? Um milhão e meio, né? Então eu vou comprar aqui, ó Cem Comprar Tá? Tá vendo, ó Deu um milhão de cuva Então pra ver o que aconteceu? Né? A cada cem daqui Eu comprei um milhão de cuva Beleza? Tá vendo, ó Tô com dois milhões e quinhentos Ele tá com mil e quinhentos, tá? Então É uma maneira também Se você quiser também Além de comprar cuva, gente Tem um Fiz um vídeo sobre isso, tá? Tem uma feira bacaninha Tem essas partes aqui, tá? E tem uma outra Essa aqui é legal Essa efemera aqui, gente, ó Ela passa É tipo um dragão Que passa Tá vendo? Passa por ela Legal também, tá vendo? Mas eu gostei mais dessa daqui, ó Essas bolinhas aqui Achei legal, tá? Essa é uma dica Pra quem estiver farmando aí E quiser tá comprando Deixa eu comprar mais aqui, ó Pra você caçar tudo aqui, ó Tá? Então você viu que eu comprei ali, ó Né? Tô com dois mil e seiscentos São maneiras de você estar A cada três dias Tá comprando Um milhão de cuva Meu É muita cuva E pra que que serve a cuva, né? Deixa eu aproveitar que vocês estão aqui, né? Vamos assim, mas Dan, por que que eu tenho que farmar cuva? Calma Vou aproveitar que estamos aqui Já faz um E vou mostrar a buildzinha também Aqui no finalzinho Que foi a buildzinha que eu andei farmando, tá? Bom Pra que que serve cuva? Quando você adquirir bastante rivens, tá? Você vai ter aqui, ó Vou colocar aqui pra vocês verem Aqui, ó Minha maquininha Ó, tá? Aqui são Tão esse símbolo aqui, ó Riven, tá? Cliquei Então eu tenho um espaço de 150 Eu tenho 122 rivens, tá? Vai ter alguns rivens que eu já abri Vamos pegar aqui um Vamos colocar da Vamos pegar um riven aleatório aqui, vai Ahn Arca plaza, ó Arca plaza, tá? Quando eu clicar aqui, ó Quando eu for rodar O riven Pra tentar melhorar O que vai acontecer? Tá vendo aqui, ó Deixa eu pegar um riven normal Sem tentar upado Fica mais fácil Vou pegar da broma aqui, ó Deixa eu pegar um que não foi nem rodado Acho que esse aqui, ó Deixa eu tirar esse aqui E esse aqui, ó Ó, tá vendo, ó Quando você vai rodar o riven pela primeira vez Tá vendo aqui, ó Ele custa 90 De curva Cliquei Dei sim Tá? Ele vai dar um Um, um Rerolar Ele vai ter aqui O que ele era antes Tá vendo, aqui, ó Chance de status Danos que foi encrestado Tiro múltiplo e tal Ou Posso trocar por esse daqui Tá? Só que assim Depois eu vou fazer uns vídeos Sobre Sobre rivens E eu faço vocês terem mais escolhas, tá? E o que vai acontecer? Quando eu confirmar aqui, ó Vai perceber que ele foi de 900 pra 1000 Tá? E aí eu vou usar mais 1000 curva, tá? Vou vir aqui, ó Cliquei Vou colocar assim novamente, ó Tá vendo, ó Tá? E ele fez uma outra rodada, tá vendo? Ele chegou aqui, ó Chance de status Danos e tal Tiro múltiplo Ó, esse aqui é legal, ó Tá vendo? Tem chance de crítica Tem cadência de tiro E tem danos críticos, tá? Tiro 175 Status Infestado Esse aqui tá um pouquinho melhor Não tá perfeito Mas ele tá melhor, tá? Vou confirmar aqui Com isso O meu rivens Eu voltar aqui, ó Voltar aqui, ó Ele manteve aqui, ó Tá vendo, ó Chance crítica Só que ele não tá upado, né? Eu posso vir aqui e clicar, ó Vou clicar aqui, ó E vou maximizar ele também, ó Tá vendo, ó Beleza? Maximiza aqui Ele gasta tanto 7 mil de endo E 365 mil De crédito, tá? Apliquei fusão, ó Assim, tá? E aí você tem aqui O seu riven Tá vendo, ó Já maximizado Ó, não é isso aqui na boa, não Era outro Bronco Tá da bronco Esse aqui, ó Tá? E assim você vai rodando E tendo a chance, tá? Tipo assim, vamos ver Tem riven, gente Que eu rodei muito Vamos pegar um riven aqui Vamos colocar rubico Acho que o da rubico eu rodei bastante Tá vendo, ó Rubico, tá vendo? Eu rodei 30 vezes, tá vendo, ó Tá? Então você vai tendo rivens Que vão melhorando a sua arma Show de bola? Isso eu faço também com outras Outras armas minhas, tá? Então eu vou mostrar a build Como que eu farmei aqui, gente? Primeira coisa Eu deixei aqui O meu seguidor, Chuchuquinha Aqui, ó Com farm, tá vendo? Pra tá dando esse bônus Tá vendo, ó O cabate ele pode miar E aí ele pode dar uma chance De dobrar o recurso Se você vai tá pegando Então digamos que eu peguei lá Eu comprei o bônus, certo? Peguei um SSI Aço Se eu tiver nenhum bônus Com o bônus ativado aqui, ó Em cima Eu pego dois Eu sempre pego dois Se o gato miar Eu posso pegar Em vez de dois Pegar quatro Se ele miar em sequência Que tem um tempo Que vai gastando Ele vai me dar oito Ou depois me dar dezesseis Eu já cheguei a pegar aqui Com muita sorte E ele deu muita sorte mesmo É raro que não sei isso Ele deu Quando eu passei Peguei o item Ele deu trinta e dois E tipo já tinha mais Do trinta e próximo Do mesmo tipo Eu peguei 64 SSI Aço De uma única passada Tá? E por isso que vale a pena Que você tá falando assim Porque a chance De cair recurso Também influencia no drop Tá? Beleza? Aí se você quiser copiar Depois essa videozinha aqui Você dá um print aqui Show A Cora Eu fiz um vídeo só sobre ela Aqui E vou mostrar Primeiro eu vou mostrar A Zau Aqui também Porque o pessoal Perguntou sobre ela Sobre a arma Aqui A arma influencia demais Deixa eu equipar aqui Essa é a minha arma Tá gente A conexão dela É uma Ecauana Jai 2 O Puyma Crosta E o golpeador A Plague Equipatio Tem outras Zau Porque essa Zau Aqui também Ela tá no vault Esse golpeador aqui Mas eu fiz também Aqui Vou até mostrar Uma outra que funciona legal Que funcionou bem Deixa eu lembrar Se foi essa aqui Que ela funcionou muito bem também Não Essa aqui também é Foi uma menorzinha Que assim O que é importante da Zau Deixa eu esquecer Se foi essa aqui Que eu fiz Também não é Deixa eu pegar Essa Opa Vou voltar aqui Tem uma outra Que eu fiz o chicote Que também foi Ah essa aqui Essa aqui Essa aqui também Essa aqui Eu joguei também Bastante com ela Tá O que é importante Aqui na build Tá É esse Exode Contagem Se você não Viver a contagem Você pode também Jogar com Force Tá O Force Cadê Esse Force Aqui Tá vendo Ele dropa Você vai ter que farmar Isso aqui Lá Insetos Você vai procurar O Ok Que é um NPC Que você compra Parte De 10 dele Tá 10 não É 10 deles Pra poder fazer Um arcane Tá E o seguinte Azal É o único Arma Assim De Milik Você pode colocar Um arcane Beleza Por enquanto Que eu lembro Tá E aí você vai montar Essa build Aqui Que é pro chicote Essa build Eu fiz um vídeo Sobre isso Tá gente Você vai assistir o vídeo Eu vou deixar No card finalzinho Você pode estar copiando Aqui Que é pra estar Com o Bano Show Vou mostrar agora A build Ah que esquece Que eu tava só Bupando isso aqui Mas não deu certo E essa build Eu tô usando Do chicote Tá gente Tem um alcance Legalzinho Duração Eficiência De 100% E uma força De 40 Por que Eu tô usando Isso aqui Pra puxar os itens Até se você achar Um pouquinho interessante Você pode estar trocando Aqui Pra deixar o normal Que é isso aqui Pode fazer isso aqui De boa Que vai jogar bem Pra você não estar Gastando muita mana Show Bom Deixa eu Dar aqui Dar um print Não vou entrar em detalhes Vou deixar um encargo Separado aqui De como tá farmando A Cora Explicando um pouquinho Mais a build E foi dessa maneira Que eu aconselho Você estar fazendo Pra formar bastante recursos Então pessoal Deixa o seu likezinho E seu joinha aqui E também agradecer O pessoal Que tá ajudando o canal Lembrando gente A gente tem live Aqui De segunda Quarta e sexta Umas seis e pouquinhas Com essa live E até umas dez E pouquinho também E se você quiser participar Tirar algumas dúvidas Sobre os vídeos Que eu tô postando E passamos dez mil inscritos Agradeço ao pessoal Que tá dando essa força Pro canal aí E passamos dez mil inscritos Falou pessoal Um abração pra todo mundo aí E deixa agora descansar Porque foram três dias Porque foram três dias farmando Foram o que? Três dias farmando Três vezes por dia Segundo De manhã tá de noite Duas horas e meia Então vou dar uma descansada Porque foi bacana Foi bem Foi bem Porque amanhã Eu vou voltar a farmar novamente Descansar Mas vou formar os três dias Sequência não Que cansou Mas é uma maneira Se conseguir um milhão de curvas Em três dias Dá até com conseguir menos Mas aí vai Eu faço dessa maneira aqui Que foi show de bola Falou pessoal Então um abraço pra todo mundo aí Um likezão aí pra todo mundo E valeu Até amanhã Amanhã tem live Valeu pessoal Um abraço E valeu